E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Quanto você pagaria na moto usada pelo Arnold Schwarzenegger em Exterminador do Futuro 2? Sabe quanto pagaram no leilão? Convertido em real, 2,2 milhões de reais. 2 milhões. 2 milhões. Você pagaria? Me diz aí, 2 milhões. 2 milhões.